E a Avenida Brasil amanheceu com o policiamento reforçado um dia depois de falsos vendedores assaltarem motoristas no engarrafamento. Mesmo com a viatura da polícia militar reforçando a segurança no trecho onde motoristas foram vítimas de falsos vendedores na Avenida Brasil, quem circula na via expressa não se sente seguro e não é de hoje. Há dois anos uma outra motorista sofreu o mesmo tipo de abordagem no local e teve todos os pertences levados. O pipoqueiro parou do lado do carro, sacou a pistola, bateu com a pistola no vidro e pediu os pertences. A Avenida Brasil tem mais de 58 quilômetros de extensão e corta 26 bairros da cidade. Diariamente, são mais de 800 mil veículos circulando por aqui. Na última quarta-feira, um desses carros saiu daqui com uma história de medo de uma das vias mais importantes do Rio. A vítima aparece nessas imagens que flagraram a ação de falsos vendedores na Avenida Brasil. A mulher, que mora na Baixada Fluminense, não costuma passar pelo local e estava apenas fugindo do congestionamento quando foi assaltada. Ontem eu estava no lugar errado, na hora errada, porque eu não pego a Brasil, eu tenho pavor da Avenida Brasil. Mas ela não foi a única abordada ontem. Em cerca de três minutos de vídeo, o criminoso de camisa branca tenta abordar outro carro um pouco antes, mas o motorista consegue fugir. Segundo especialistas em segurança pública, deixar itens menos expostos pode ajudar a prevenir este tipo de abordagem. O Diogo diz que, por medida de segurança, tenta evitar até alguns trechos específicos da via. Eu tento ficar atento em algumas situações e, principalmente, se eu estiver em uma região de periculosidade. Sobre o episódio de quarta-feira, a Polícia Civil afirma que um dos homens que aparece na filmagem foi identificado e as investigações seguem para identificar o outro autor do crime. E aí Obrigado.